Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Pizzi e no vídeo de hoje, episódio 50 de Skyrim aqui no canal. Vocês têm noção? 50 episódios de Skyrim? Cara, é muita coisa. E agora, no vídeo de hoje, temos que continuar aqui no templo de Miraaki, para encontrar a fonte de poder de Miraaki. E a Freya ficou aqui, parada, quietinha, e eu vou ter que enfrentar tudo isso. Cadê, Lidia? Eu tô com medo de Lidia, porque eu até que é fácil, ó. Faço o negócio aqui, ó. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Eita, não é isso. Ó, eu sobrevivi. Lidia, espero que não esteja para trás. Não, a Lidia ficou paradinha, quietinha também. Bom, tem uma alavanca aqui. Ok, agora as bonitas vêm. Ah, é só isso? Ok, tem uma corrente aqui. Vou ativar. E uma porta se abriu no meio das roxas. Temos uma 1. Manoplas de ébano. Interessante. Granada, ouro e poção. Eu quero ter um... Vou ver com a Lidia aqui, se isso aqui compensa para ela ou não. Ó, a manopla dos blades tem armadura de 15 e peso 8. A manopla de ébano é uma armadura com 18 e peso 7. Vale muito a pena, Lidia. Eita, que susto. Ok, eu achei que ele ia levantar, mas ele só caiu mesmo. Vou ativar cabo. Ai, que medo de ativar esse cabo. Ok, apareceu aqui. Isso aqui está com cara de armadilha. Ai, ó. Ai, eu sabia. Ó, esses caras estão longe. Porém, eu consigo jogar uma dronache legal ali, ó. Tem uma dronache ali com aquele cara já. Ih, eu vou aproveitar que eles estão longe. Vou dar uma loucura aqui, ó. Pá. Isso, ó. Pá. Ah, criatura d'água. Pá. Ok. Vamos lá. Vamos colocar agora novamente dois em faíscas, porque temos poderzinhos para isso. As duas. Gente, que poder. Ok. Temos armadilhas. Cuidado com a armadilha. Ataque meu cajado de faíscas. Dói. Ok. Garra de bruxa árpia. Eu vou pegar isso. Com gerar familiar eu já tenho. Hum, passei na armadilha. Cadê o outro corpo? Ah, ele veio parar aqui embaixo. Santuário do Templo de Miraki. Olha, eu tô vendo ali já uma galera. Eu vou usar corrente relântago nesse pessoal. Não quero nem saber. Não, não posso usar. Não posso usar, porque eu quase matei aqui a moça. Meu Deus. Temos um barulhão. O que é a vida dele? Tá demorando. Não pode demorando aí. Vou vir por aqui primeiro. Eu estou me sentindo um pequeno labirinto. Ah, quem é você? Vai. Como você veio parar aqui? Ela não passou por mim. Ela deve ter vindo daqui, né? Gente, de onde essa mulher veio? Realmente não tem uma segunda saída. Oi, amigo. Bom dia. Dormiu bem? Ele já caiu, que nem um saco de batata. Tem uns pessoal ali. Ó, tô vendo uma armadilha aqui embaixo. Não, você pega para essa armadilha. Jogar o tronache. Vai, tronache. Ah, as meninas passando na armadilha. Ai, ai, ai. Quero só ver que a armadilha... Ali, a armadilha. Foi nos cultistas, então até que foi bom. Eita, não. Vou vir nesse daqui, ó. Pá. O moço, tudo bom? Foco na cama. Isso aí. Eu vou fazer um negócio que foi uma dica. Ó, eu vou pegar essa túnica do cultista. Porque aí eu, lá naquela coisinha de encantamentos, eu consigo destruir ela para prender aquele encantamento de 75% de recuperação de magia. Ó, 75% de magia regenera mais rápido. Oi, bom dia. Temos uma espada Delmar de absorção. Vamos dar uma olhada naquilo que é isso. Absorve 5 pontos de saúde. Interessante, parecido com aquela lá que eu dei para a Lidia, só que mais fraquinha. Olha, procedimento padrão. Lidia falou que tem um mau pressentimento? Salve. Tô ouvindo o barulhinho da música do jogo, que é palavra de poder nova. Isso aí. Palavra de poder aprendida, força, aspecto de dragão. Palavra de poder, força, aspecto de dragão, aspecto de dragão, aspecto de dragão, aspecto de dragão, aspecto de dragão. Ela não estava legal. Freia não entra na frente, não. Ok, aquele dação. Guardião da porta. Isso aí. Conseguimos. Eu agradeço sua proteção. Eu quase te matei, mulher. Chave do templo de Miraaki. Ok, consegui uma espada de ébano. Vou dar essa espada para a Lidia. Depois eu posso encantar ela e colocar uns negócios legais. Ok, temos um baú aqui com 16 de ouro e poção de cura. Achei que ia ter mais coisa nesse baú. Ok, vamos dar uma olhada aqui em grito. Nesse novo grito que a gente aprendeu. Cadê ele? Ali, ó. Aspecto de dragão. Uma vez por dia você pode assumir a poderosa forma de dragão. Dar golpes colossais, ter a pele blindada e gritos mais poderosos. Interessante. Quero. Isso aí. Vou já colocar ela aqui para testar, porque eu ainda não conheço. Gente do céu. Agora que eu percebi que aqui dá para abrir, que é uma porta de ferro. Eu fiquei uns bons minutos procurando o que fazer com aquela chave. Opa, peguei o chapéu dele. Esse é o chapéu, moço. Mas espera aí. Parece que tem alguma coisa aqui no canto. Isso aqui está muito com cara de porta. Isso aqui está muito com cara de porta. Ativar cabo. Sabia que lá era uma porta. Isso aí, moça. Será que não tem mais nada para lá? Acho que não. Então vamos, 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 vamos. Ok, parece um peixe. É, moça, é um perigo. Isso aí. Ok. Ok, estou alerta. Pode deixar, moça. Ó, ativar um cabo aqui. Ok. Essa passagem estava mais óbvia que a outra. O que temos por aqui? Primeiras impressões. É, a Lídia nunca viu nada parecido. Primeiras impressões. O local é muito grande. Tem umas, parece pata de aranha. Isso aqui parece um esqueleto de uma aranha. Olha, estou vendo uns esqueletos aí. Vou chamar uma tronache para ajudar a gente. Uma tronache, vem cá, tronache. Vou atacar aqui o faíscas. Está descontrado, legal. Ó, moça. Vou aproveitar e já pegar aqui. Como assim, who's there? Tem um alí. Ok. Mais um. Eita, aquele ali parece ser um pouquinho mais poderoso. Senhor da morte. Senhor supremo da morte, Draug. Oh, ok. Esse moço vai ser um pouquinho mais difícil. Então vamos colocar aqui uma poça. Ok. Eu vou tacar aqui a flecha nele. Ó, coloquei o negócio aqui do dragão para testar. Eu acho que usar isso aqui não é legal com ela, não. Porque, ó, ela não está legal. Então eu vou usar só o faíscas mesmo. Ó, eu não entendi muito bem isso. Parece que eu estou usando aquele negócio lá do... O grito do dragão. Vamos lá, poção. Ó, a moça reergueu. Isso aí. Aê. Conseguimos. Quatro de ouro, pó de osso. Olha, machado de guerra de ébano. Só que esse daqui também é de duas mãos, né? Eu vou pegar só por desencarga de consciência. Oi, Lidia. Nossa, Lidia está com a... Show. Vou curar a Lidia. Isso aí. Restauração aumentou para 38. Para você também, moça. Olha, chegamos. Temos uma arca aqui. Machado de batalha é o Ficu. Hum. Parece ser importante. Vou pegar. Clava nórdica. Não vou pegar, não. Gema na alma superior, granada 215 e anel de ouro com diamante. Ok. Olha, nosso objetivo está aqui. Ok. É bom salvar, então. A flecha está em cima dele. Completado. Leia o livro negro. Ok. A Lidia não está atendendo tanto quanto eu. Esse é o Miraki. Você é o Dragon Ball. Eu posso sentir. E ainda... Então você tem o Album slain. Bem, eu poderia ter o Album slain. Nossa, um moço. Ele também é um Dragon Ball? Ele também é um Dragon Ball. Eu estou indo a ver. Ah, ele vai controlando a mente do pessoal. Eu achei que eu ia ter que enfrentar ele agora. Parece que não. Eu virei um fantasma? Não sei o certo. Vi Miraki montado em um dragão. Nossa, moça. De algum modo... Algum modo? A leitura desse livro me levou com ele. Podemos? Isso aí, com a questão cansada do Templo of Miraki. Iniciado o destino do Skull. Acompanhe Freya até a aldeia Skull. Gente, Skullin tem uns nomes muito difíceis. Ok, eu não lembro de onde eu vim. A aldeia Skull. A aldeia Skull. Explorado. Chegamos. Que bonitinho. Não. 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 Ok, agora vamos conversar com ele. Espera, eu achei que eu ia falar com ele, mas não temos... Temos... Ah, esse negócio... Eita! Acabou? Acabou? O que é isso, então? Sentinelas, Sairin? Ok! Tá bom, então aprenda a Palavra de Poder. Ok! Então, pessoal, eu estou aqui e a próxima Jornada de Bom Melão está aqui. Porém, isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.